Chama o Lucas de volta pra ele complementar aqui, aquele caso da Jai Mores, que um homem foi encontrado morto nos fundos da casa onde morava. É, o Lucas falava, né, que a polícia encontrou pelo menos seis perfurações, talvez relacionadas aí a seis disparos, pelo menos o que a perícia disse. Você contava sobre isso, cortou seu sinal, tá tudo ok, Lucas. Bonico, pelo menos desses seis tiros, dois foi na região da cabeça. Esse, um homem que trabalhava no sítio desta vítima, ele foi pela segunda vez à casa pra tratar de porcos, no momento que estava procurando aí pela vítima e não, é, ao chamar a vítima que ele não teria atendido, ele no entorno da casa, percorrendo o entorno da casa, encontrou a vítima caída atrás da residência. Depois ele foi até um parente da vítima, relatou que tinha encontrado este homem, a vítima, caída atrás da casa. Este parente, momentos depois, acionou os policiais. Na chegada dos policiais até o sítio, o homem, a vítima, já estava coberto por um lençol e cercado de pessoas também, a que passavam pelo local. Segundo informações de uma testemunha da polícia, esta vítima, ela portava duas armas de fogo, sendo uma espingarda e um revólver. A espingarda ficava dentro da residência, enquanto ele sempre estava portando dentro do veículo, dentro do carro dele, esta arma de fogo, caminhando, andando pela cidade. Segundo a testemunha, o homem relatou, a vítima relatou que estava com essa arma, porque ele tinha problemas e havia sido ameaçado, não dando mais detalhes à testemunha, também à polícia. Assim, a polícia não encontrou, depois das investigações, no momento, a perícia não encontrou dentro da casa da vítima, nenhuma das armas descritas pela testemunha. Agora, cabe investigar a motivação e a autoria do crime. Nico.